É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez se é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida em ver eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez se é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez e é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço, amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração